Para o canal digital 13.3 Após o fim das buscas é só entrar na Euronews 13.3 e conferir nossa programação especial feita pra você. Ah, caso mesmo assim não tenha encontrado, verifique a posição correta de sua antena na região. Caso não encontre você pode baixar nosso aplicativo. Ou entrar em nosso site. Para você que se liga na TV Euronews, para você que está na TV O Repórter, muito boa tarde. Eu sou Gabriel Carriconde e a partir de agora a gente traz para você todas as emoções do Campeonato Paranaense da Série Prata. Campeonato Paranaense de Futsal, diretamente do ginásio Neibraga, São José e Gralha de Quedas do Iguaçu. Partida que começa daqui a pouquinho com transmissão aqui da TV Euronews e também da TV O Repórter. Para o São José vale uma recuperação nessa 23ª rodada do Campeonato Paranaense. Vem de derrota na última rodada e quer não só se recuperar aqui no Neibraga, como também encaminhar a classificação para a fase mata-mata da Série Prata. Já o Quedas vem de derrota, vem de um 7x3 na última rodada e também quer se recuperar jogando fora de casa. São alguns elementos para uma grande partida de futsal. A bola pesada vai rolar daqui a pouquinho aqui no Neibraga e você, é claro. É o nosso convidado especial pelo canal 13.3, pela Euronews e também pela TV O Repórter no YouTube, no qual já convida você a curtir a nossa transmissão. Vai ter promoção de camisa do São José até a metade do intervalo. Se ter 200 curtidas na nossa live, vai ter sorteio de uma camisa do São José Master para você ganhar nessa transmissão. Então curta a nossa live aí na TV O Repórter no YouTube, já aciona o sininho, já compartilha bastante essa live para você acompanhar também pelas redes sociais. E é claro, você também acompanha pelo canal 13.3 no YouTube, ou no YouTube não, na sua TV aberta. A gente vai passar daqui a pouco as escalações também, o trio de arbitragem. Vamos antes para o hino do Estado do Paraná e o hino nacional brasileiro. A gente vai passar daqui a pouco. Abertura 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 E a virtude Aí está a execução do Estado do Paraná E do Nacional Brasileiro A bola vai rolar na quadra aqui do Nate Braga Vamos então para a escalação das duas equipes Colocar na tela para você A escalação do São José Do nosso Master São José E também do Graalha, a primeira equipe da casa Vamos com então A equipe de Gorpofo na tela Com Davi Com Davi no gol, camisa 20 Richard 11 Robert 9 Gustavo com a 8 E o Gonça com a 88 Reservas Pedro 22, Rafa 77 PP 53, Bruninho 29 Ariel 7, Cabeça 55 Danilinho 15 Vitela 21 e Ponte 25 Essa é a equipe E o São José do Repeteco com Davi Richard e Robert, Gonça e Gustavo 5 iniciais A escalação do Graalha A escalação que foi divulgada Aqui para a TV Euronews e para a TV Repórter Em instantes antes do início É essa Com o Enzo número 1 no gol Maicon 10 Lucas Isaac 14 Vitor Hugo 7 Pedro Henrique 22 Os reservas no qual o Graalha nos repassou Está ali com o João Vitor 33 Essa escalação que foi divulgada pelo Graalha Futsal Para a TV Euronews e para a TV Repórter A gente vai aguardar também com o nosso Pedro Bala lá embaixo Para saber mais dessas reservas Aí da equipe do Graalha Futsal Arbitragem de hoje Wilson de Oliveira Júnior Com Janilson da Silva Silor A anotadora Ou a anotadora Jaqueline Severo Machado E o cronometrista Márcio Henrique Simens A análise das duas equipes Pro nosso Super Alisson Colocar aí na tela pra você A campanha por enquanto Na série prata do São José E também do Graalha Com três vitórias do Master Nessa segunda fase Uma vitória do Graalha Um empate Para dois empates do Graalha Você vai vendo aí a quantidade de derrotas O Graalha perdeu mais que o São José Gols marcados 19 a 18 Gols sofridos 21 a 22 Uma média parecida de gols De São José e também do Graalha 0.9 contra 0.82 Pedro Bala na quadra Para você passar suas primeiras informações Antes da bola pesada rolar Aqui no Neibraga Boa noite Pedro Bala Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos os telespectadores da Euronews Boa noite A você que nos acompanha também Pelo canal O Repórter O detalhe é o seguinte É apenas isso que você falou ali A equipe do Graalha Tem os seis atletas aqui na quadra Não tem a questão de reserva Inclusive Observando aqui o banco É... Rapaz do céu Não achei o banco do Graalha aqui Daqui a pouquinho a bola vai rolar agora Eu trago todas as informações O porquê disso Tá bom Gabriel? Tá certo então Nossa primeira participação do Pedro Bala A bola vai rolar Mexe na bola Começa Graalha E São José Quem tá com a aposta da bola nesse início de jogo É o Graalha Graalha de azul E hoje O São José jogando de preto Preto com detalhe ali em dourado Quem tá ali é o Lucas Isaac Trabalhando no grande círculo Bala pela direita Tentativa de arremate Ela já sai pela linha de fundo Os primeiros movimentos Nunei Braga Aí então São José pro ataque Passa em profundidade ali pela direita Cai pra Robert Tá ali Gustavo Vai mantendo a aposta da bola o São José Tava girando agora pela esquerda Richard Passa pela direita Gabriel Dizemba lá Bom Já temos as informações aqui Devido a equipe do Graalha não ter mais chances de classificação na próxima fase Foi dispensado o elenco Veio pra cá apenas os atletas para disputar a partida Tem aqui um jogador no banco de reservas Inclusive houve um probleminha com a passar documentação do pessoal O técnico Valdir não está no banco de reservas Está pra fora nas cadeiras aqui orientando a sua equipe Portanto é um fato Eu vou inclusive depois pedir pra Priscila mostrar aqui Não tem ninguém no banco de reservas do Graalha É a primeira vez que eu observo isso Aliás Só tem aqui O menino aqui que é o goleiro E que vai fazer o papel de goleiro linha daqui a pouquinho Eu falo bem certinho, tá bom Gabriel? Acerta, então curiosa a situação do Graalha De quedas nessa 23ª rodada da Série Prata É pra falta então ele pela direita o São José O José que não tem nada a ver com isso Vai em busca da vitória Bola parada Vamos ver se arremate Vai ter jogada ensaiada Olha a movimentação do Gustavo pela esquerda Sassarico buscou com a perna direita Olha arremate Ela sai a cabeçada Vai pela linha de fundo No trabalho do serviço do Richard E a participação do Gustavo Já sobe de cabeça Gonça Na saída Goool É do São José Gonça Abre o placar no início do primeiro tempo A bola sobrada na esquerda Deu um tapa por cima do goleiro E já no início do primeiro tempo São José abre o placar São José 1 Grália futsal Zero Detalhe da alegria O retrato de emoção Para o São José Deixar o Gonça Ele e o goleiro João Vitor E o Gonça Que é muito esperto Por cobertura Fez o primeiro gol Da equipe Do Master Club São José Para a alegria Do torcedor Aqui de São José dos Pinhais O detalhe É que o João Vitor Veio para o banco de reserva Com uma cara De desânimo Aí o Enzo Que é goleiro linha Voltou para a quadra Você pode observar Que o Enzo ali Jaqueta número 1 É goleiro linha Começou o jogo Agora está faltando aí Dezessete e trinta Para terminar a primeira etapa O Grália já vem Com o goleiro linha Viu, Gabriel? Rapaz, vai ser Se for assim O Grália Corre risco De terminar O jogo Tomando Uma bela De uma goleada Mas vai guerreiro Ali corajoso O Grália Bola aberta pela direita Está indo Do círculo central Vai ali Pedro Henrique Encaro Olhos nos olhos Bala pela esquerda Devolução para Pedro Henrique Ele tem opção Animais ao lado Pela direita Recebe Vitor Hugo Devolve para Pedro Henrique Para o serviço Agora para Michael Vitor Hugo Pedro Henrique Se apresenta Michael Olha a bola pela direita Avançou o Grália Bateu em cima O jogador da mesma equipe Apareceu Lucas Isaac Acabou cortando Tirando A bola na possibilidade Do gol Tentando contra-ataque Ele rápido Já retoma Vai ali o Grália Vai na vontade Carregou Levou Tentou na entrada Da área Se complicou inteiro O Michael Já volta com o goleiro O Grália Bola pela direita Vai fazer o segundo A bola Passa pelo poste direito Vai para fora Na descida Do São José E vai ser esse jogo Perigoso Extremamente perigoso Para o Grália É o risco Que corre As equipes Que colocam Os goleiros Linhas E desde o início Rapaz Vai ser um Deus Me acuda E olha a chegada Do São José De novo Tem falta Empurrado ali Me parecia ser o Robert Vai para Primeira falta do jogo O Master Ou segunda falta do jogo O Master Perdão A equipe do Grália Vai para a segunda falta do jogo O Master tem uma Vamos ver se vai ter aquela Jogada ensaiada Então ir para o Master Clube Vai autorizar o árbitro Vem São José Vamos ver se arremate Ele com a perna esquerda Com força Para a boa defesa Do goleiro do Grália Pegou bem a Niu Enzo Na verdade É de ouro 33 João Vitor Tentativa de arremate Agora com força Ela ganhou o turno Vai para fora O arremate do Robert Vai para o ataque Vai para o ataque O Grália Quarta bênção José Já vai alterando Ali a equipe O Igor Pofo Pedro Henrique No círculo central Com a perna esquerda Faz o trabalho curtinho Então vamos com o Lucas Isaac Abre a jogada Pelo corredor Volta para o Lucas Isaac Vai margeando A área ali o Grália Mesmo com apenas um No banco de reservas Não quer fazer feio Em São José Pedro Henrique A bola com o Enzo Encara Devolve para Pedro Henrique Ele tenta o passe Olha aí Que mora o perigo Tentou um chute O Richard O Richard acabou desperdiçando A oportunidade Viu que o gol estava vazio Lateral para o Para o Grália Lucas Isaac Passe errado Vem o São José Para fazer o segundo Por baixo Tira o Vitor Hugo Tira o Vitor Hugo Quase ali o gol do cabeça Agora na quadra o Vitela Ele já corre para dentro da área Toca de bitinha Sobra Passa pelo poste E vai para fora Campeonato Paranaense Será a TV O Repórter A notícia da sua cidade E agora tem escanteio São José Na chegada ali do cabeça Aí então E o Richard Para a cobrança Toque por baixo Olha a sobra Fica abrigada dentro da área Sobra nas mãos Então ali do Grália Que vai buscar o ataque Rola aberta na esquerda Lucas Isaac Encara a marcação Busca a jogada pela direita Era o passe do Maicon Agora sim para o Lucas Isaac Maicon Evita a saída de bola Aperta Morde Na saída Ali o São José O chute Passa pelo poste Direito Vai para fora Quase o gol do Robert Elevou a linha de marcação São José Já tem dificuldades Para fazer a transição Para o ataque Agora o Grália Veja aí como morde O São José Já vai dois para cima José Balá O detalhe é o seguinte É que você dá para observar Que o treinador O professor Igor Ele vai rodando o seu time Ele vai rodando o seu time Agora o Master O Grália Não tem o quem rodar É os dois meninos aqui É o Enzo E o João Vitor Daqui a pouquinho a equipe Cansa E não sei não É um desgaste danado É um desgaste enorme Tanto para o Grália Tanto para o Grália O São José Consegue ter jogadores Para ir rodando Mas o Grália vai ter um desgaste Muito grande Mandar um abraço Para o Saulo Rodrigues A Natália Gomes da Silva Francine Gomes Maggi A Rosinay de Anjos E a Gabriela Rocha A Gabriele Rocha Está participando aqui Na transmissão Do Repórter E você Curte aí a nossa live Vai ter Sorteio de uma camisa Do São José Mas tem que curtir Tem poucas curtidas Aí na nossa transmissão No Youtube A camisa docinha Né? Essa camisa É top demais Rapaz Pois é Então curta aí A nossa transmissão Do Youtube Que no final Tem sorteio De uma camisa Do São José Olha Chegará pela direita O toque Ela passa Pelo oposto Esquerdo E vai pra fora Na chegada Da direita Pro meio E quase O gol do Vitela Tentou apertar Quase sobra Nos pés Do Richard Sai pela linha Lateral Repõe o jogo O Gralha Vai no serviço Ali o Gralha Vitela aperta Vai avançando Agora o Gralha Foi levando Foi levando O toque pela direita Vai fazer o gol De empate Na hora do domínio Perdeu o tempo Da bola Lucas Isaac Ainda insiste Com a perna esquerda Passa pra trás O arremate ganhou Força e foi pra fora Tiro de meta 12h45 pro final No primeiro tempo Gabriel Informação balada Pois é O Gralha O Quedas Aqui tem 5 pontos Se vencesse mais 3 partidas Iria aí 14 pontos Teria chance De se classificar Se se lutasse Mas Como a informação Aqui já É Dispensou né Parte do elenco Não dá pra entender Tem Enquanto tiver força Tem que lutar né Só que a equipe do Gralha Já desistiu O que não fez Foi o APAF De Paranaguá Que tem 4 pontos Na tabela E ainda sonha Com a classificação A próxima fase Porque se classifica 4 né Gabriel Pois é Aí fica numa disputa Você vai vendo Para o banco Para descansar a equipe O Maicon Ele veio para o banco Deu uma descansadinha Agora o Lucas Isaac Veio para o banco Para dar uma descansadinha Para ter fôlego Se não rapaz Não aguenta Eu vou até falar Para Alice Para ela se preparar Quem sabe né Gabriel E olha a chegada Do Gralha Pelo lado direito Vai avançando O Maicon Bata para o gol Ela pega Na rede Pelo lado de fora Na saída Do Davi Tomou um susto Agora o São José A bola Não dá Só para entender né Porque o Gralha Está fazendo um jogo Que parece Que é ele Que está com todo mundo Na quadra né Eu não sei se o São José Está bem tranquilo Sabendo disso né Que vai cansar Os meninos do Gralha Daí O São José Dá o bote Mas nesse momento Me agrada demais Aqui A equipe do Gralha 10 minutos e 52 Para o final Futsal Paranense Aqui na TV O Repórter Na semana que vem No sábado Tem mais É a série bronze No sábado que vem Tem Fazenda E vai porã Primeiro jogo O jogo da ida Lá em Vaiporã Com o timaço Da TV O Neon News Do Repórter Nada chegando Com o arrebate Do Davi Em cima da marcação Está sem goleiro Voltou ali Vem o Gralha Vai avançando Pelo lado Bem na cobertura E evita Chegar do Gralha Ali o São José E vem o Lobo Gustavo Bola na entrada Da área Vai ter o arremate Com força Soltou o pé O Vitela Ela vai pela linha De fundo E o escanteio É para o São José Vai ali o cabeça Para a bola E você vai participando Pelo nosso Youtube Deixando o seu recado Se inscreva na TV O Repórter Pelo Youtube E você que está Acompanhando em São José Aqui na TV O Neon News Em Curitiba Região Metropolitana Pelo canal 13.3 Muito boa noite Para você Seja bem-vindo Esta 23ª rodada Do Campeonato Paranaense Série Prata De futsal Ginásio Ney Braga No centro De São José São José Igrário Olha o arremate O chute saiu lá de trás Com o desvio Do chute Do Gustavo Escanteio Para O São José Que vai em busca Do segundo gol Vitela Bola para trás Vai ter o chute Por baixo Em cima da marcação Cai ali com cabeça Aí O toque saiu Atrás Nas costas Ali do cabeça E pedindo de parada técnica Vamos ouvir O Igor Pofo Bala As oportunidades Que a gente está tendo Cara Vamos caprichar Um pouquinho mais Tá Então o jogo Que vai ficar desse jeito E é uma Que não faz lá E cai no pé É uma Que precisa O adversário Entendido? Então sim A bola mais rápida A defesa Não vai pressionar Então o que vai acontecer Vai fazer com que O nosso ataque Fique Fique passivo Só que aí Entra a responsabilidade Nós não vamos Nós não podemos Ficar passivos Anda Corta a quadra Não deu Vira o pé Viradas do pé Que pega Para ter tabela Nós estamos querendo Driblar Na hora que não precisa Porque a defesa Está baixa Vocês estão baixos É uma roubada Na primeira linha Tem transição Aí vem de cara Com o goleiro Não precisa Botar o Davi no jogo Só para liberar aqui O lateral Joga 4x4 Não precisa Estamos entendidos? Certo? Não negocia nada Não toma drible fácil Vamos lá Uma bronca Do povo Nos seus comandados Porque Apesar de ter As melhores oportunidades Dá algumas vezes Espaços para o Gralha Chegar Como chegou Numa bola com o Michael Está com o time Descaracterizado O Gralha Mas Parece que tem mais gente Na quadra Não é bola? Dá a impressão Que quem está Em crise É o São José E não o Master É o Gralha Aí fica difícil Não é Gabriel? Estamos entendidos Gabriel? Estamos entendidos Seu Pedro Bala Bala pela direita Vamos ver esse ataque Do Gralha A inversão lá atrás Jogo é bom Temos 9 minutos Menos de 10 Para o final Do primeiro tempo Passa de bola Com o São José Vamos ver essa movimentação Vai para Robert Está ali na verdade É o Gustavo Ele abre para o cabeça Gustavo O passo no miolo Da marcação Sobra então ali Para o Enzo Articular Jogada para o Gralha Tenta morder o São José Vem o Lobo Sai pela linha de fundo Agora Ou pela linha de lado Lateral foi cobrado Bola pela esquerda Movimentação então ali Do Gralha Futsal Com o João Vitor Grande círculo Passa pela esquerda Agora pela direita Você veja como eles vão se organizando No ataque Fecha ali num bloco Num quadrado defensivo A equipe do São José Vem Gralha Na entrada da área Bola mais uma vez Pela esquerda Vai trabalhando Isaac Tempo vai ser no gasto também João Vitor Lateral Uma postura mais defensiva O São José Vamos agora com o Lucas Isaac Passa pela esquerda Caí então ali para o Enzo Isaac Enzo Você veja como abre A coluna de ataque Está bem aberta Do Gralha Evita infiltração E também estica o quadrado De defesa ali o São José Lançamento para o ataque Sobra agora para o Davi É a vez do São José Agora se articular Para o campo de ataque Presta a jornada ao gol Bola pela direita A inversão Gustavo Boa virada pela ponta Tentativa de arremate Ela teve um desvio Fiquei com a impressão do desvio Saiu E apenas tiro de meta Campeonato Paralense Na TV Um repórter A notícia da sua cidade Estar proteção veicular Proteja seu veículo com planos A partir de 89,90 7 minutos e 25 Para o final do primeiro tempo 1 a 0 São José Gol feito logo no início Olha a jogada errada O segundo Cortou na hora H O Pedro Henrique No chute do Richard Retoma o São José Sinto o São José Nervoso Incrivelmente nervoso Tem mais Elenco Briga aí na parte de cima Do grupo Se vencer em caminho A classificação E o gralha de sangue doce Franco atirador Olha a movimentação Vai ter o arremate Vai indo pela linha de fundo Ficou caído ali o Vitor Hugo E surgiu o cartão amarelo Bala Exatamente Para o João Vitor Por reclamação O carnário ali Cantou para o João Vitor Amarelado o João Vitor Bala pela direita Vai no escanteio então Olha o São José Tentativa de inversão De bola Vai saindo pela linha De lado Vai pedir para bater Mais atrás ali A arbitragem A cobrança do lateral Foi meio à frente Do Lucas Isaac Agora sim Gabriel Passando aqui A vida do São José É o seguinte A próxima semana O próximo sábado Dia 23 Encara Recebe aqui O Missal Aqui no ginásio Neibraga E daí no dia 30 Desce lá Para o litoral Paranaense Para enfrentar aí A equipe do APAF Esta é a vida Do Master Club São José Com essa vitória parcial Vai a três E olha a chegada E olha a chegada E olha a chegada para o segundo gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol Robert O São José faz o segundo E é o jogo arriscado Do Gralha Com o goleiro linha Sem goleiro Sobrou para o Robert Com a perna direita Bateu com força E balançou as redes Da equipe de quedas Iguaçu Pela segunda vez Agora São José Dois Quedas Zero Gralha Zero Pedro Bala O detalhe da alegria O retrato de emoção Para o lobo Neibraga O detalhe é a questão Do goleiro linha O Gralha Sem um goleiro Lá embaixo Da meta O Robert De longa distância Arriscou Acertou Foi para o abraço Mais bonito Do que nunca A equipe do Master Clube São José Que agora vence Pelo placar De Dois A zero E vem de novo Tentando O terceiro gol E vai sair À medida que vai sair Nos gols Também vai se acalmando Mais o São José Já não passa Aquele Aquele risco Passa errado Vem recuperando Então de São José Pelo lado direito A inversão de bola O toque Para trás A chegada Ela passa Pelo pote Vai para fora E com a impressão Do desvio Escanteio para A equipe do São José Ficar uns 5 minutos e meio Para o final Gabriel Informação balada Com esse resultado O São José Passa apenas a cumprir A tabela Porque o quinto colocado Na chave É o Gralha E o Gralha Já entregou Aqui a peteca Já entregou a rapadura Então mais do que nunca Classe de cadastro A equipe do São José E vem de novo Vai ter o chute Para a perna esquerda Do Richard E jogo parado E já avisando Então né Porque sábado que vem Esse final de semana Não teve fazenda Teve São José Então no próximo sábado É rodada dupla Na Euronews Do Repórter Vamos dizer que É rodada tripla Porque lá na Fazenda Rio Grande Rapaz Bola chegada ali Dentro da área Pode continuar a bala Na Fazenda Rio Grande Tem a segunda Expo Festa Expo Fazenda Aí Vai ser um festival Vai ser um espetáculo De transmissão Olha a bola Pela direita Vai pintar o terceiro Ali do São José Em cima do goleiro O rebote Mais uma vez A presença Do João Vitor Transmissão do jogo Do Master Contra a equipe Lá do Oeste Paranaense Né Missal Também transmissão Vamos lá pra Como é que é o nome da cidade Gabriel? Ivaiporã Vamos pra Ivaiporã E também Em Fazenda Rio Grande Eu até tenho que ver Quem vai estar cantando Lá em Fazenda Rio Grande No sábado Será que vai ter telão Do jogo do Fazenda Lá na Expo Fazenda? Só de 4 metros Aqui com a Euronews Vai ter telão Então Na Expo Fazenda Do jogo do Fazenda Futsal E claro Você acompanha também O desafio do São José Contra o Missal O São José Que vai indo rumo A Série Prata Vai garantindo Classificação Para as próximas fases A fase de mata-mata Próxima aí Perdeu É tchau São José Que vai fazendo Uma campanha De superação De recuperação Começou mal O Campeonato Paranense Agora bem no grupo Vai vencendo Cravando os pés Na terceira colocação Desse grupo A E vai aliviando um pouquinho Agora com medo de 3,50 Para o fim do primeiro tempo Fez o segundo A bola fica mais nos pés Da equipe do Gralha Que avança pela direita O campo está ficando curto O Vitor Hugo Não conseguiu domínio Sai pela linha de fundo Campeonato Paranense Na TV O Repórter A notícia da sua cidade Está chegada RM Imóveis Seu imóvel está aqui Olha o gol Olha o gol Gol É do São José É o terceiro Na jogada rápida Dentro da área A movimentação Ali de dentro Com cabeça Ele arrematou Com a perna direita Com força Chegando no ângulo Do goleiro O João Vitor E o São José Faz 3 a 0 No Meibraga Logo no primeiro tempo O Lobo E vai alto E vai cravando Os pés Na próxima fase Pedro Balô Detalhe da alegria O retrato de emoção Para o São José Sempre o Robert Sempre o Robert Ele ali com muita Tranquilidade Uma bola roubada Aliás Este gol Aqui inclusive Eu vou mandar a fatura Vamos cobrar um pouquinho Mais lá do Ricardo Miranda Da RM Imóveis Que é um gol carimbado Né Gabriel Robert Robert vai para o abraço 3 a 0 Para o São José Tá então confirmado O gol do Robert Mais um dele no jogo Vai fazendo a diferença O Robert Mandando abraço Para o Eder Fabiano O Eder está perguntando Na próxima fase Quais serão os possíveis Confrontos E a gente vai ficar de olho Aqui também Para passar para você Eder Eder Fabiano Santos E vem São José Bola na conexão Ele para o ataque Corta bem E retoma o Gralha Vai perdendo por 3 a 0 Ô Gabriel Diga aí Balá É tudo depende Da classificação Em qual posição Que o São José Vai ficar Primeiro está complicado Porque o líder Tem 17 Agora o São José Com essa vitória Vai a 13 Depende Qual posição Que ele vai ficar Até cedo ainda Para analisar Aqui o próximo adversário Fato é Dar tempo De consertar A equipe Arrumar bem certinho Porque na próxima fase É o momento De diferenciar Os homens Dos meninos Né Gabriel Não tenha dúvidas Bala e tem jogador Caído ali Do Gralha Camisa 7 Vitor Hugo Já está de pé O Vitor Hugo E vai aqui O garoto Ganha 10 Lá para limpar a quadra Vai lá para fazer A limpeza da quadra Já vamos nos encaminhando Para o final No primeiro tempo 1 e 46 Para o final Vitória tranquila Do São José Começou um pouco nervoso O Gralha de Franco Atirador Criou até algumas oportunidades Mas O São José Acertou o pé E vai garantindo A vitória Nesse primeiro tempo Passa pela esquerda Vale o Richard Fala com ele de novo Tinha participação Do Camisa 7 ali Era o Rafa Tentativa de cruzamento Agora ela vai sendo Pela linha de fundo Era o Ariel Com a 7 Dengralha Tentou balançar ali Para cima da marcação O Pedro Henrique E ganha o lateral Ali o Lucas Isaac Vitor Hugo abre na esquerda Enzo Vitor Hugo Maicon Tenta se livrar da marcação Retoma o São José Vitela Cai a bola na esquerda Vem Danilinho Para Vitela Danilinho de novo Gustavo abriu Passa agora pela esquerda Mantém o controle São José Vai tentar chegar Para o quarto gol Posicionou para arrematar Bem na defesa Do João Vitor 13 segundos Para o fim Vai acabar o primeiro tempo Daqui a pouco Intervalo de jogo Com Pedro Bala Na quadra do Neibraga Conversando Com os atores Dessa partida Desse primeiro tempo De 3 a 0 Para o São José Vai zerar o cronômetro Zerado está Fim de primeiro tempo São José 3 3 a 0 Para cima Do Quedas Do Grelha Futsal Intervalo de jogo Vamos lá Com o Pedro Bala Richard Richard Até que ponto A equipe com menos atleta Favorece a equipe Do São José Em momento nenhum Não dá para desmerecer A equipe adversária Por estar com menos atletas Vamos continuar fazendo O que a gente está fazendo De melhor ali Jogar com a bola no pé E é isso Vamos conseguir os 3 pontos E classificar a próxima fase Mas é um momento De também fazer aquele golzinho Ou tem que respeitar Muito a adversária Não Tem que fazer o golzinho Aproveitar as oportunidades Vou deixar passar em branco Qualquer oportunidade Eles podem fazer o gol E chegar no placar E é isso Perfeito O Richard falando com a gente Deixa eu ir para o banco ali Junto com o Igor Pouco Tentar conversar com ele Um pouquinho aqui Professor Que alegria Falar com o senhor Bom, depois a gente fala Falamos já Vai lá para o vestiário Então o professor Igor Vai lá para o vestiário Organizar os seus meninos Na volta A gente fala Com o professor Igor Pouco Só que é o seguinte No intervalo aqui Mostrar a camisa do Master Club São José Chegaram aquelas curtidas lá Que nós falamos Nós vamos sortear Caso contrário Se não chegar Tem uma menina aqui Que está de olho na camisa Do Master Club São José Viu, Gabriel? Acerto Então convidando a você Que está nos acompanhando Pelo YouTube A espalhar o link Você que mora em São José dos Pinhais Espalhe esse link Para toda rapaziada Que gosta de acompanhar O São José Master Club E curta bastante Essa transmissão Vamos chegar a 200 curtidas Para a gente sortear Essa camisa Do São José Futsal Intervalo de jogo Você está vendo a criançada Brincando aí na quadra E a gente já volta Com o segundo tempo De São José Contra A equipe De quedas De Iguaçu Grália Campeonato Paranaense Na TV O repórter A notícia da sua cidade O futsal paranaense É mais do que uma paixão É um estilo de vida E quando se trata De acompanhar cada lance Cada jogada Não há lugar melhor Do que a TV Ou repórter Aqui Nossa equipe Está sempre um passo à frente Com câmeras exclusivas Capturando cada detalhe Cada movimento de perto Para você não perder Nenhum momento Dessa emoção Volta para o Fazenda Tentou o chute Na triagem Nossos comentaristas São verdadeiros especialistas Apaixonados pelo futsal paranaense Trazendo análises precisas E imparciais Para você se sentir Ainda mais conectado Ao jogo E não importa Onde você esteja Nós levamos O campeonato Para a sua casa Com a TV O repórter Você pode sentir A energia do futsal paranaense Onde quer que esteja Futsal paranaense É aqui Na TV O repórter A notícia da sua cidade RM Imóveis A imobiliária A RM Imóveis Há 18 anos Crescendo no mercado De imóveis Trabalha de forma Preparada E comprometida Na realização Do sonho Da casa própria Estabelecendo Uma relação Transparente Com os clientes A RM Imóveis Visa oferecer Um atendimento Personalizado Por meio de uma equipe De corretores E correspondentes Bancários Capacitados Dispõe de uma estrutura Capaz de oferecer Imóveis Prontos Na planta Loteamentos E locações Tudo isso Com eficiência Na realização Dos negócios Imobiliários Cada negócio Aqui realizado Traz consigo A segurança E o sucesso Da marca RM Temos o prazer De dizer Que realizamos Mais de 5 mil sonhos Mais de 5 mil Imóveis entregues RM Imóveis A imobiliária Que se importa Com o seu sonho Você conheceu Um pouco mais De Fazenda Rio Grande Para saber mais Sobre a cidade E sobre os novos Empreendimentos Imobiliários Acesse os canais Digitais Da RM Imóveis www.rmimoveisprime.com.br RM Imóveis Seu imóvel está aqui Extra, extra, extra Quer ficar bem informado? Acesse o site do Jornal O Repórter www.orreporterpr.com.br E fique por dentro De todas as notícias Da região E todas as sextas-feiras Procure nos comércios Da sua cidade A edição impressa Do melhor jornal Da região Jornal O Repórter A notícia Da sua cidade Star Proteção Veicular Aqui você encontra Proteção para carros rebaixados Motos, caminhões E muito mais Proteção sem consulta OSPC Serasa Indenização de até 100% FIFI 500 mil para terceiros Danos corporais De até 70 mil Danos morais De até 50 mil Carro reserva Guincho ilimitado Em caso de colisão E atendimento 24 horas Em todo o território nacional Tudo isso e muito mais A partir de 81 em 50 anos Mensais Faça já sua cotação Sem compromisso E venha fazer parte Da maior proteção Veicular do sul do Brasil Construa, reforme E decore a sua casa Por um preço mais justo No Proteção Você encontra os melhores preços As melhores condições Não perca tempo Tudo o que você procura Para a sua construção Ou reforma da sua casa Está no Proteção Materiais de construção Proteja o seu bolso Proteção Sempre ao seu lado Da fundação ao teto Proteção Fica na Avenida Paraguai 588 Nações Fazenda Rio Grande Televendas 41 3608 1754 Proteção Com materiais para construção Conheça a Elos Pneus Centro Automotivos Centro Automotivo Há mais de oito anos no mercado Hoje com lojas em Fazenda Rio Grande Na Avenida das Américas 2851 Loja 3 E na cidade de Araucária Na BR 476 Rodovia do Xisto Número 7138 Aqui você encontra serviços especializados em pneus, freios, suspensão, balanceamento e geometria Injeção eletrônica, higienização de ar-condicionado, correia dentada e muito mais Ligue agora e fale com um de nossos consultores Araucária 41 3537 8200 Fazenda Rio Grande 41 3070 3470 Elos Pneus Honestidade e transparência Nossos Elos com você Nossos Elos Nossos Elos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 ali do Michael, Michael sai jogando pela direita, ali pelo corredor, rente a risca lateral, passa mais atrás para Enzo, movimenta pela esquerda, aversão de bola, quase, ia saindo ali pela linha lateral na sequência, ficou a cobrança para o Gralha, e vem Gralha Futsal, Pedro Henrique, Enzo, passa para Pedro Henrique, abertura de jogo pela direita, agora pela esquerda, Enzo, movimentou, devolveu, estava ali o Lucas Isaac, que recebe mais uma vez, com o goleiro linha, uma situação difícil, o Gralha, para tentar, não fazer feio em São José, vai perdendo por 3 a 0, mas mesmo assim, dentro das dificuldades do jogo, vai fazendo uma boa partida, inversão de bola pela direita. Richard, no costado do Robert, Gustavo, passe errado, tenta sair jogando, olha, sobra, remate em cima da marcação, vai sobrando, nas mãos ali do goleiro 33, o João Vitor. É a vez do Gralha, sai jogando, com dificuldades ali, porque aperta ali dentro da área, adversário, seu José. Em elevação, vamos ver essa jogada ali, na triangulação, na entrada da área, o Domínio, botou na frente, o Vitor Hugo, sentiu o Rapa no tornozelo, jogo parado dentro da área. E se o Vitor Hugo, se alguém machucar aí, bala, eu acho que vão, é capaz de darem a camisa para você, e dessa vez, você tenta acertar uma do meio campo, porque vai ficar feia a coisa para o Gralha se machucar um. É, mas foi o que aconteceu agora, o rapaz lá, ele pediu substituição, falou que não vai dar para ele, vai ter que vir aqui para o banco, e é isso que está acontecendo, né? Até para o desespero aqui do Enzo, porque não sabe o que fazer. Está vindo para cá o Hugo, Hugo Vitor, não vai ficar na quadra. Ele ia, inclusive, chegou a tirar ali a abraçadeira de capitão, mas de uma forma muito honrosa, né? É valente essa equipe do Gralha. E vai para o sacrifício nesse jogo. Está indo para o sacrifício. E vem São José, em busca de mais gols. Será que cabe mais para o São José? Gonça. A bola aberta em cima, ela risca. Cai pelo corredor esquerdo. Revolução pelo meio. Se fecha o Gralha, se movimenta o São José. O corte do Robert para dentro dela, ela cai pela direita. Olha a movimentação para trás, olha o arremate! Olha o gol! Por baixo, faz a defesa no rebote, afasta a marcação, o Gralha. Gabriel do céu. Grande jogada, Bala. Agora eu fiquei na dúvida, né? Porque o Elísio Júnior, ele sempre fala, né? Quando o jogador é atendido, tem que ter a substituição. Mas e agora? Fazer o quê? A regra é a regra, né? Pois é. Está correndo um risco tremendo aí. O Gralha é de terminar o jogo com... Com menos... Sem condições, por exemplo, de fazer uma alteração até mesmo com um a menos na quadra. Vem, Michael. Bola aberta pela direita, o tapa. Pedro Henrique. Na jogada pela meia cancha. A bola aberta pelo corredor. Passe na canhota. Para a entrada, dar o arremate do Michael, ganha esse canteio. Tiro esquinado para o Gralha. Vai para cima, equipe de quedas. Gabriel. Formação, Pedro Bala. O Marola. O Marola é o narrador. O Marola é o narrador da equipe do Quedas. E ele, o Cleverson, né? Inclusive, tem alguns equipamentos que nós compramos no Cleverson, que é lá de Quedas, do Iguaçu. Que nós utilizamos aqui. Eu fico pensando aqui, né? Eu já perguntei aqui, inclusive, para o Márcio, que é o treinador da equipe... O Valdir, que é o treinador da equipe do Gralha. Se a equipe, o ano que vem, vai fechar as portas, se vai parar... Ele falou que não. O ano que vem, monta uma nova equipe, mas... Acho que, com todo respeito, a gente fala bobagem, né? Porque está de longe, não sabe o que aconteceu. Mas com os meninos que estão aqui, né? Deveria mandar mais uns dois aí. Talvez não faria diferença nenhuma em questão financeira, né, Gabriel? A questão de almoço, de uma janta, de uma hospedagem... Sei lá, rapaz. Sei lá. Eu vou falar que mesmo com essa quantidade de jogadores aí, são atletas que estão fazendo um bom jogo. Estão perdendo de 3x0, mas estão sendo ousados, estão indo para cima. Olha o arremate, ela pega agora na trave. Olha o arremate do Enzo, ela ganha altura. O que eles estão fazendo é o seguinte. Honrando a camisa do Gralha, honrando o nome da cidade de quedas, né, do Iguaçu. Isso que esses meninos estão fazendo aqui. Se eu sou um vereador na cidade, eu mando dar um título de cidadão honorário para cada um. Peço para o caminhão do bombeiro esperar eles na cidade, lá na entrada, para dar uma volta olímpica. Porque eles estão sendo valentes, guerreiros aqui. E vem chegando o São José, aperta, vai fazer o quarto, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do São José! É o segundo gol do Gonça! E numa jogada que tem sido característica nessa partida, o São José aperta a sede de bola do Gralha. O Gralha sem goleiro, o São José pela segunda vez se aproveita da ausência de goleiro na meta e faz o quarto gol. Pedro, bala, placar alterado, São José 4. Gralha a zero, detalhe da alegria, o retrato de emoção para o Lobo, que o Iva alto e vai se encaminhando para a próxima fase. Repetindo, né, a questão do goleiro linha, que é uma bobeira, o pessoal fica desguarnecido ali. E o Gonça, o Gonça não é besta, o Gonça é artilheiro. Querem saber aí do problema do Quedas. Foi para o abraço aí o Master Club São José, mais classificado do que nunca, 4 a 0. E o Gralha mantém a pós-te-bola lá atrás. Vai tentando sair de trás. Agora o São José aperta muito. Está quebrando essa transição do Gralha. Jogo parado agora. Estou sentindo o rosto do jogador da equipe do Azulão. E de novo, a gente vai, cada vez que acontecer alguma coisa com algum jogador do Gralha, vamos passar aí, eles vão passar por essa dificuldade de não poder alterar. Pode até alterar uma, né. Está agora descansando ali o Camisa 22. Me parece ser ali o Camisa 22, o Pedro Henrique. Ficou sangrando ali, parece que sangrando, sentindo alguma coisa na boca. O Vitor Hugo. Está tudo bem com ele, volta para o jogo. O São José reinicia a partida, bola pela direita. Está ali o Bitella. Gabriel. Informação, bola. Então é o seguinte, olha. O jogador, ele tem que sair da quadra quando ele recebe um atendimento. É como está acontecendo agora, né. O jogador se machuca, ele fica ali sentindo. Daí, automaticamente, teria que ir um preparador físico, médico, alguém para atender os meninos lá na quadra, né. A regra diz, quando vai ter, quando tem o atendimento, tem que ter a substituição. Só que não tem atendimento, rapaz. Não tem o médico, não tem ninguém ir lá para poder ir lá atender os meninos. Então, ele continua jogando. Tem uma pessoa só no banco de reservas, não tem um preparador físico, nada. Uma pessoa, apenas o banco de reservas do... Do Gralha. Vai para o jogador individual, Gralha. Ali o Vitor Hugo. Balançou bem, buscou o meio. Tenta infiltração. Chegada pela esquerda, inversão pela direita. Enzo. Vitor Hugo. Encarou a marcação, olhos nos olhos. Vai para o drible, vai para o jogador individual. O toque, olha a chegada para o Maicon. O Maicon caiu, perdeu a bola. Olha o contra-ataque do São José para fazer mais um, recebeu o Vitella. Vai tocar para trás. Acabou jogando nas costas. E quem chegava? O Gralha vem. Aí, tentativa. E toque de calcaeiro foi pela linha de fundo. Campeonato Paraná e Sena TV, o Repórter, a notícia da sua cidade. Estar Proteção Veicular. Proteja seu veículo com planos a partir de 89,90. Doze minutos e meio para o final do jogo. Delma de Melo Faria, Sandro Paulino, Raimundo dos Anjos. Abraço para você que está participando nessa transmissão. Pelo YouTube, na TV, o Repórter. E abraço para você que está em casa, acompanhando pela TV. Na TV Euronews, canal 13.3. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba e também na capital do estado. Essa é a série prata do campeonato paranaense. E décima terceira rodada, Grupo A. A segunda fase. Gabriel. Diz aí, vai lá. O Vitor Hugo, ele veio tocando a bola até que o banco de reservas. Aí ele pisou em cima da bola, trocou a camisa com o menino que estava no banco. E o menino entrou para jogar. Aí, o Maicon, ele vinha para o lance aqui. Ele acabou caindo e pedindo um atendimento. Atendimento que não tem. Apenas pedindo ali para descansar um pouquinho, né? O Maicon. E retorna a partida. Que situação desesperadora do Gralha. Vai sendo guerreiro, o Gralha. Está perdendo por 4 a 0, mas... Vai tentando manter-se de pé até o final. Davi. Bola mais uma vez ali com o Davi. Segura a Davi. Vamos ver como é que vai ter essa movimentação. Faltando menos de 11 minutos e meio. Está bem aberto ali pela direita. Camisa 27. Vai no chute em cima da marcação. O Camisa 77, na verdade, o Rafa. E vem ali cabeça. Soltou o pé. Ela vai saindo pela linha de furo. Um tiro de meta. Pedido de parada técnica. Vamos aí, Bala. É do professor Igor Pofo, né? Faltando 10 minutos para acabar a segunda etapa. A gente vai escutar aí o que tem a dizer. O professor Igor. E vamos ver se estaremos entendidos. Vamos lá. Davi. Davi. Eu não te quero no jogo, beleza? Não tem porquê. Tem porquê. Outra coisa. Vocês dizem que começaram a arrastar e virar lado, certo? Arrastou, arrastou, arrastou. Quem é que achou aqui o boto sozinho no meio? Vitela. Por quê? Porque a defesa, o que eles estão fazendo? Estão começando a ficar parado. Não estão começando a ficar parado? Então vai ter espaço onde? Nos vãos. Aí é a leitura. Se eu quebro o movimento, entro pela frente ou entro no meio. Estão entendidos? Outra coisa. Como está o Ariel lá, pivô, pé direito, tem um canhoto só no jogo. A gente fez isso na segunda-feira. Joguinho simples aqui para fazer isso aqui. Se a defesa não está se mexendo, você tem que ir aonde, Ariel? Aqui, no buraco. No buraco. Estamos entendidos? Certo? Gente, continua pressionando. Se o guri fizer um suicídio lá, deixa morrer. Ou rixa, marcar quem estiver na quadra. Não põe o pé. Ativa uma cobertura, beleza? Vamos, 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 vamos. Gasta o Pofo, rapaz. Está aí a fala do professor Pofo. Falando muito sobre utilizar os espaços orientando taticamente a equipe do São José. E aproveitar, pelo que analisa bem o Pofo e vai se apresentando. O Gralha, obviamente, cansa agora e vai fazendo mais um jogo de posicionamento defensivo. E ficou bem claro para o Davi. Davi, fique na tua. Não apareça no jogo nem para defender, para nada. Fique quietinho na sua. Não quero você no jogo, Davi. Com muita... De maneira ríspida, mas com muito cavaleirismo, disse o professor Pofo. Vai para a movimentação, vai para a movimentação. Gralha com o Vitor Hugo, tentou o arremate para a defesa do Davi. Agora ele participa. Bola pela direita, vai vencendo o Bolt. Na entrada da área, caiu! O Michael empurrou, né? O empurrão do Michael. Ficou barato para ele, que poderia dar um canário ali para o Michael. Mas bem próximo da área. E vai alterando ali a equipe do seu José. Rodou o quarteto. Rodou o quarteto. Voltou o Gustavo, voltou o Gonça. Está ali o Vitela. 10 e 16, já chegamos na metade deste segundo tempo. E você vai deixando o seu like, senta o dedo no like aí na nossa transmissão pelo YouTube. Que vai rolar a promoção, vai rolar sorteio de brinde. Uma camisa do São José Master. Vitela rolou para o lado, olha o toque em cima do goleiro. Tira a Enzo. Michael briga. Vitela. Acabou fazendo a falta. Bateu na mão do jogador do Master Club São José. Arbitragem em cima do lance. Anotou aí. Para a alegria do Quedas, né? E vem Enzo. Bala com o Michael. Abrindo agora pela direita. O passo pelo meio. O tapa do corredor agora. De um corredor para o outro. Enzo. Encarou a marcação. Buscou a jogada individual. Três do São José. Aperta o assério de bola do Gralha. Vai no jogada individual. Volta para o Vitor Hugo. Michael. A entregada vai avançando. São José é para fazer. E aí. O Richard deu o toque na direita. Teve o jogador caído. Acabou escorregando, na verdade. O Gonça. Menos de dez minutos para o fim do jogo. Vitória que vai cravando os pés do São José na terceira posição. Afastando qualquer risco de ficar de fora dentre os quatro. Para o Gralha. Praticamente um adeus. Para a série prata do Campeonato Paranense. Obviamente não tem risco de rebaixamento. Se não me engano já elimina esse risco de rebaixamento. Mas vai pensar na temporada que vem o Gralha. Os rebaixados. Ali está o Colombo e a equipe do Tibagi. Já estão rebaixados. Já foram os dois. Já caiu os dois. Aqui está tranquilo. Sossegado. Talvez. Até por isso. Que o pessoal. Cai em quatro. E sobe em quatro. Né Bala. Exatamente. Talvez aqui. Até a questão de poupar. Para estar pensando em um projeto para o próximo ano. A equipe do Gralha. Campeonato Paranense. A TV O Repórter. A notícia da sua cidade. RM Imóveis. Seu imóvel está aqui. 9 minutos e 10 para o fim do segundo tempo. O primeiro tempo terminou com 3 a 0 agora. Estamos com 4. Está aí o Bolt. Se movimenta o São José. Bruninho. Recebeu. Tocou. Chutou mais uma vez em cima do Maicon. É para o lateral cabeça. Bruninho. Para a cabeça. Levolve para Bruninho. No círculo central. Trabalha com a perna canhota. Chama para o drible. A inversão agora lá pela ponta. Pim aberto ali pela direita o Bolt. Vai sair agora pela linha de fundo. Tiro de meta. 8 minutos e 28. Para o fim do jogo. E o desvio. Ainda vai dar escanteio. Está dado escanteio para o São José. Mais um. Gabriel. Não deu não. Apenas o tiro de meta. Diz aí. Vai lá. O público é razoável. Um público bom. E o que me impressiona aqui. Que me deixa maluco. É o cheiro do bacon da pipoca. Rapaz. Ah. A pipoquinha. A pipoquinha está boa lá fora. Viu, Bala. Está maravilhosa. Fala para o cronometrista. Aumentar a velocidade do jogo. Para correr e pegar a pipoca lá. Bala. Chut. Agora em cima do goleiro. Tem pipoquinha lá fora. Tem bebidas. Salgadinhos. Eu gostei dos docinhos que apareceu aqui na cabine. Gostei dos docinhos. 7 minutos e 51. Tem que respeitar os docinhos aí. É o Donald. Como é que o nome ali? Deixa eu perguntar aqui. Pode fazer propaganda? Qual que é o nome dos docinhos ali? Donuts. Ah, os Donuts. Donuts. É, esses são os Donuts. Ah, eu com dinheiro para comprar uma franquia. Estava lá na fazenda Rio Grande isso. 7 e 47. Está aí o Gralha. Um jogo mais amornado agora. Poucas paradisações. Semana que vem, sábado. Uma super transmissão na TV O Repórter, Neuronews. Com dois jogos importantes. São José e Missal. Nessa etapa final da segunda fase. Para o São José. E colado com o São José e Missal. Jogo que é o mestre Caio Júnior. Hoje eu estou substituindo o Caio. Nos jogos do São José, o Caio. Teve compromissos pessoais. Inadiáveis. Ele que é. Dono do celeiro do Malte. Excelente lugar para tomar uma cervejinha. E semana que vem ele vai estar nessa de São José e Missal. E eu e Pedro Bala estaremos com o Ivaiporã. Fazendo o jogo da ida das oitavas de final da série bronze. Então, uma super transmissão. Rodada dupla e mais a Expo Fazenda. A festa de Fazenda Rio Grande. O texou do Lua Santana. E também vai ter o stand da Euronews do Repórter. Estamos prometendo um telão lá na Expo Fazenda para os jogos. Sobretudo o jogo do Fazenda. Vem São José. Fala cai pela direita. Vamos ver essa movimentação aí. Bruninho. Sassaricou. Buscou com a perna canhota. Abre a jogada. Corredor. Cai pela direita. Tem Bolt. Vai tomar lá no círculo central. O tempo vai passando. Vai sendo gasto. São José. Garantindo praticamente a sua classificação. Vencendo por 4 a 0 em casa. Um bom público em São José dos Pinhais. O próximo desafio é o Missal no interior do estado. E vem a próxima fase desse Paraná. Está a série prata. Com São José sonhando com acesso para ouro. Gabriel, o Missal que fica lá na fronteira, né? Próximo de Foz do Iguaçu. O jogo será aqui em São José dos Pinhais com transmissão aqui. Ah, tá certo. Então, vale a correção. Isso. E daí a última partida, dia 30, será lá em Paranaguá. Eu vou escalar já o narrador, a equipe, para fazer essa partida lá em Paranaguá. Vamos colocar lá com o Elísio Júnior. Acerta então o jogo do Missal com o São José aqui no Neibraga. Esse é o Caio. Com o Caio Júnior. E na semana que vem em Paranaguá com o nosso mestre Elísio Júnior. A autoridade desse, dessa TVU repórter. Árbitro de futsal, baita narrador também da Jovem Pan Curitiba. Baita de companheiro. Baita de um profissional. 5 minutos e 45 para o final do jogo. Olha o toque. Fica nas mãos do goleiro que vai buscando um ataque ali pela direita. Não consegue o domínio pedregui que ele vai saindo pela linha de fundo. O Elísio, o Elísio não. O Gabriel. O Elísio, que é de família de radialista, né? Tem o seu pai lá, que é o Carlos Mendes. Com o repórter, rapaz. Mas ele é crica. Mas ele é tão crica. Vou te contar uma coisa. Que nem essa jogada aqui, ele faria assim, ó. Não pode perder um gol desse. É irresponsabilidade. O menino viu que outro estava passando aqui. Ele tinha que cruzar essa bola. Mais ou menos assim que é o seu Carlos Mendes. E também tem o Cadu Mendes, né? Família toda de radialista lá de Paranaguá. Lá a família do Elísio Júnior. É. Não cai longe do pé, né? O Frutti não cai longe do pé. Escantenho para o Gralha. Vai ali, Vitor Hugo. Passa lá atrás. Michael. Recebeu. Abriu na direita. Enzo. Caixa ali o Bolt. Botou na frente. Vai carregando em velocidade. O Michael tentou. Um toque. Saiu bem ali o Davi. Ela vai pela linha de fundo. E o Davi não se apresentou mais mesmo. Vai fazendo. Vai fazendo. Cumprindo sua função. De apenas fechar a meta. Como pediu o professor. Pô, não quero te ver no jogo. Bola pela esquerda. Toca para dentro do Dario. São José chega. Ela sai pela linha de fundo. Quatro minutos e meio. rasgou. Rasgou ali o Enzo. A bola com o Danilinho. Em elevação pela direita. Arrematou. Ela ganha a altura e vai para fora. Campeonato para a Mência na TV. O repórter. A notícia da sua cidade. Elos Pneus. Centro Automotivo. Honestidade e transparência. São os nossos Elos com você. O Gabriel. Baixaram aqui do Carlos Mendes. Baixaram o Carlos Mendes de mim. Seria importante. Respeitando a equipe do Quedas. O São José fazer gols. Porque tem a questão dos saldos de gols. Que é muito importante. Já é o super primeiro critério. Para ir em desempate. E era uma partida aqui. Para tirar. E fazer bastante gols. Para lá na frente. Ser utilizados como critérios. Bem lembrado o Bala. Bem lembrado. Até porque no segundo tempo. O São José. Não foi assim tão. Não estava assim tão inspirado. Fez um gol. Ele tinha terminado 3 a 0. Fez o quarto. Num lance ali de. Recuperação de bola no ataque. Estava sem o goleiro. Mas também. Não fez mais nada no segundo tempo. Canário para o Ariel. Ele acabou puxando. O jogador do Gralha. Pela camisa. O árbitro olhou ali. Estava bem pertinho. Não deu nem para disfarçar. Três minutos e meio para o fim. Olha a recuperação. Do São José. O toque! A batida do Bolt passou pelo poste esquerdo e foi para fora. Na recuperação do Danilinho. Quase o quinto do São José. Três e vinte e dois para o fim. Afasta ali. O Bolt era o domínio do Danilinho. Do camisa 14. O Lucas Isaac. Lucas Isaac. Para Enzo. Recebe Michael. Passou por baixo dos pés dele. Lateral cobrado. Vem o São José. O chute saiu torto ali do Ariel e foi para fora. E olha a chegada ali pela direita. O lançamento era para o Enzo. Vai saindo pela linha lateral. Mandando abraço para o Sandro Paulino. O Daniele Carvalho. A Daniele Carvalho. O Reginaldo Alves Anselmo para cima. São José Master. Está lá. Embordona a França. É isso mesmo, Reginaldo? Abraço para a nossa audiência internacional. Maurício Gadeia. Está em Lages. Em Santa Catarina. A Delma de Melo Faria. Abraço para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube. Já deixa teu like aí. Deixa seu like. Porque final de transmissão. Tem sorteio de camisa do Master. E aí vem o São José. Está ali o Gonça. Balançando pelo corredor direito. Tapa para a esquerda. Toque errado agora. Sai pela linha lateral. Semana que vem. Seis e meia da tarde aqui no Neibraga. Com o Caio Júnior. São José e Missal. A TV Euronews. Coladinho com São José e Missal. Oito horas da noite. Diretamente de Ivaiporã. É série bronze. Comigo e com Pedro Bala. Ivaiporã e Fazenda. Jogo pelas oitavas de final. No campeonato Paranense da bronze. Os dois próximos finais de semana com rodada dupla. No seu sábado. Sábado à noite você sabe. Está virando tradição. É a noite de futsal da prata e da bronze. Na TV Euronews. Com o São José e com o Fazenda. E quem sabe ano que vem em Bala. Imagina a festa que vai ser. Se cruzarem São José e Fazenda Futsal. Se obviamente o Fazenda subir para a prata. Mas vamos torcer para que o São José vá para Ouro. Obviamente. Se o São José não ir para Ouro. Vai ser uma festa São José e Fazenda. Mas me corrigindo que não se encontrem ano que vem. Quem sabe em 2025 na Ouro os dois. Aí é melhor, né? Mas o que é quase certeza é com o Gralha, né? Com certeza o Gralha aqui. Já não tem mais chance de acesso. 1 minuto e 27 para o final. Está sentindo ali o Enzo. A gente vai percebendo como está desgastado fisicamente o Gralha. Não teve como rodar aí. Vai sentindo muito o sistema físico. A parte física. Está sentindo cãibra ali o Enzo. 1 minuto e 27 para o fim do jogo. 4 a 0 São José. Vai se recuperando. Depois de derrota para o Coronel. Por 2 a 1 fora de casa. Gabriel. Formação balada. Agradecer, né? A direção da TV Euronews, né? Veja. O São José e o Fazenda Futsal tem uma TV aberta que transmite as suas partidas. São os únicos clubes. De vez em quando aparecem em TV aberta o jogo de futsal aqui do Campeonato Paranaense. Mas a TV Euronews transmite todos os jogos. Tanto do São José quanto da equipe do Fazenda Futsal. O sabadão aí é de futsal. É de esporte da bola pesada na TV Euronews. TV aberta aqui da grande Curitiba. Agora a bola invertida pela direita. Arremate em cima da marcação. O chute do cabeça. Gonça trabalha pela esquerda. Bola de novo com ele. Gonça. O toque para a PP. 40 segundos para o final. Se mantém com a aposta da bola. Vai gastando tempo. O São José sai agora pela linha de lado. 4 a 0. Vai cravando os pés na próxima fase o São José. Mantendo vivo o sonho do acesso. Um sonho dourado do São José que busca uma vaga na série ouro no ano que vem. Vai zerar o cronômetro. Acabou. O São José Futsal. O São José Master. Bate por 4 a 0. O Gralha que foi guerreiro. Foi a São José. Acaba goleado, mas não fez feio. Com todas as dificuldades que teve no decorrer da partida. Fim de jogo. Dois gols de Robert e dois gols de Bolsa. São José 4. Gralha 0. Pedro Bala na quadra. Conversando com os jogadores de Gralha e também de São José. Rafa, vamos trocar uma ideia aqui, Rafa. Essa partida aqui, qual a importância dela? A certeza que a equipe já está classificada para a próxima fase. Era muito importante. Ganhando a partida, a gente ia se classificar. Agora, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque são mais dois jogos difíceis. E a gente vai com tudo. Lá em Missal desandou a maionese. E para o próximo sábado aqui, corrigir os erros e conseguir uma vitória? Corrigir, corrigir. Vamos trabalhar forte. Vai ser um jogo difícil para a gente fazer um bom jogo aqui. Agora, devido à classificação, vai ser legal se esse ginásio aqui estiver lotado, né? Nossa, vai ser a melhor sensação que a gente vai poder ter. Se toda a torcida de São José vir assistir os jogos. Então, vamos convidar o povo aqui para, no próximo sábado, vir acompanhar aqui. Se não puder, fica na TV Euronews, no Repórter. Mas, vim prestear vocês. É, queria vir aqui chamar toda a torcida do Master Club São José. Vim assistir, apoiar nós. Vai ser dois jogos muito bons. Beleza, muito obrigado. Valeu. Show de bola. Bom, deixa eu conversar com o Valdir. Valdir, vamos ver se o Valdir fala comigo. Valdir, vamos conversar aqui. Vamos olhar naquela câmara ali, ó. Lá para Quedas do Iguaçu também. O presidente. O presidente. Vamos prozear com a gente aqui. Eu preciso do nome do presidente, perdão. João Carlos. João Carlos. Vamos olhar lá para Quedas do Iguaçu. Dá uma de Marola aqui, né? Marola, ele tem cada tirada. Eu gosto pra caramba das narrações do Marola. O que aconteceu com a equipe hoje? Na verdade, nós estamos desfalcados. A gente já dispensou alguns jogadores, porque não tinha mais chance. Então, estamos com seis jogadores. Escrevimos cinco, não foi liberado. No BID, só segunda-feira. Então, não tem o que fazer. Era isso daí mesmo. Presidente, mas e pro ano que vem? Pro ano que vem, a gente já está se organizando. Vem forte de novo. O Grália nunca vai acabar. Sempre vai estar forte. E também enfrenta o São José. De repente, nós somos da Fazenda Rio Grande, né? Vamos se encontrar por aí, né? Certeza, vamos, vamos. O mundo do futsal é esse, né? Então, quem tem as equipas, uma hora ou outra se encontrando. Agora, a gente precisava parabenizar todos os meninos que foram guerreiros, valentes. Não deixaram a peteca cair aqui. E vendeu muito caro essa derrota aqui pro São José. Sim, a gurizada aí, a gente até falou pra eles pra não se machucar, jogar normal. Porque a gente não quer que eles vão embora machucados. Então, a gente pediu pra eles pra ir com calma, controlado. E tá aí, né? Gurizada, fizeram o que eles podiam. E eu só tenho a agradecer a eles. O presidente já está renovado todos os contratos com os apoiadores? Já, já. Praticamente com quase todos eles. Deixa eu falar que esse daqui, a 10 Telecom, que é patrocinador de vocês, que está na camisa de vocês, eu utilizo lá em Fazenda Rio Grande. A empresa é muito boa, renova o povo aí de quedas do Iguaçu. Dá um apoio lá pra 10 Telecom, lá porque merece. E a 10 Telecom que continue patrocinando o Gralha. Isso, a gente tem a 10 Telecom, Surek Calçados, Ibersul, a própria Azaele, né? Que tá com nós. Então, tipo, a gente vai fazer o possível pra renovar com todos esses patrocinadores aí que acompanharam nós e vão acompanhar ainda até final do ano. Perfeito. Bateu um papinho com o Valdir. Não deu, né, Valdir? Ah, não deu. Mas a gente conversou muito no vestiário com os jogadores, incentivou, apoiamos eles e motivamos eles pra fazer o jogo o melhor possível. E a gente fez o que deu pra fazer dentro das nossas possibilidades. Eles foram guerreiros, né? Com certeza. Valorizamos muito e vendemos caro essa derrota. É um bom retorno lá pra Quedas do Iguaçu. O ano que vem, com certeza, a gente vai lá pra Quedas do Iguaçu com o Fazenda Futsal, né? A gente espera ser bem recebido lá. Com certeza e esperamos por vocês dar um abraço a todos e até uma próxima. Beleza! Falamos aqui com o Valdir, treineiro da equipe do Gralha. Deixa eu pegar os meninos aqui do Master Club São José. Cadê os meninos aqui? Estão tudo numa rodinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos prozear também ali? Junto com os nossos telespectadores. Cadê o nome do menino aqui do 77 aqui? Não tá, né? O Bolt. Bolt, Bolt. Por que Bolt? Vamos olhar lá pra nossa... Rapaz, é um apelido que eu peguei do meu pai desde pequeno. Chamava ele de Bolt, eu andava com ele, né? Aí começaram a me chamar de Boltinho, aí foi indo, foi indo, pegou o Bolt e agora estamos aí. Boltinho, animado aí pra essa sequência do campeonato? Sim, né? Cheguei agora aí, treinei dois treinos na semana aí com a equipe. Vim com o objetivo aí de ajudar a equipe a somar, classificar bem nessa fase e ir pra cima nas quartas, se Deus quiser. Estamos aí. Fale um pouquinho do Boltinho. Então, eu comecei, sou de Campo Morão, né? Comecei lá nas categorias de base, joguei a minha vida inteira lá. Fiquei cinco anos lá na CMF, Campo Morão Futsal. Aí, início desse ano, eu fui pro Santa Mariana, tava jogando a bronze. Infelizmente, acabamos sendo ali eliminados. Mas eu acho que eu consegui fazer uma boa temporada e, graças a Deus, o professor, ele tava precisando de uma peça e eles vieram atrás de mim. E hoje eu tô aqui. Vamos aí, começando os treinos dessa semana pra somar com a equipe. Ô Boltinho, agora me fale uma coisa. Como que o Santa Mariana fica fora da próxima fase? As três primeiras partidas ali, ganhou as três primeiras partidas. Já tá classificado? Não. Pegou e tá eliminado? Exatamente. Foi muito complicado, né? Nós começamos muito bem a primeira fase ali, mas ao longo dos jogos fomos ter muitos jogadores machucados. Teve outros que foram expulsos. Teve jogo que a gente jogou com sete jogadores. Aí, a gente teve o jogo em casa contra o Terra Boa, né? Estávamos perdendo de quatro a um. Faltando quatro minutos, buscamos um empate. Se esse jogo tivesse ficado empatado, a gente tinha classificado. Ficamos fora por um ponto. Aí, faltando 15 segundos, levamos o gol. Cinco a quatro. Aí, fomos pra última rodada contra o Terra Boa, lá em Terra Boa, pra decidir. Aí, acabamos levando o gol com 15 segundos. Lá é complicado. A quadra é pequena, a torcida inflamando. Infelizmente, saímos de lá derrotados e desclassificados por um ponto. E você sabe que nós somos de Fazenda Rio Grande, né? Lá do Fazenda Futsal. E o Fazenda Futsal. Rapaz do céu, como que torceu contra o Terra Boa, hein? Rapaz, fui lá jogar. Lá é uma atmosfera... Olha, vou te contar. Lá é diferente, viu? Lá acabamos derrotados por 2x0, mas foi um jogo pau a pau. Nosso time jogou muito bem. E acabamos levando dois gols ali em 15 segundos, que deu uma baixada ali na equipe. Mas foi um jogo muito bom. Ali é uma atmosfera muito boa, muito bom jogar ali. Só pra me encerrar com você, faz a diferença? O atleta sente o clima tanto da torcida como aquela energia lá em Fazenda Rio Grande? Ah, sente. Você entra na quadra e já é diferente. É ruim pra você se comunicar, barulho, torcida, vaia. É muito diferente. Tanto pra quem tá jogando em casa, né? Dá aquela autoestima. E pra quem tá jogando fora. A pressão é muito grande. Para o torcedor do Fazenda aqui, que é o Fazenda na Prata, tem que lotar o gurizão lá? Ah, tem. Todos os jogos. Continuar fazendo o que eles fazem já. Tá de parabéns a torcida ali do Fazenda. Eu vou te contar. É diferente. Os jogadores de fora, tem aquela vontade também de vestir o manto lá do Fazenda? Ah, com certeza. Com certeza. Igual eu te falei, a atmosfera ali é diferente. Mesmo a gente jogando contra, a gente imagina a atmosfera jogando como se a gente estivesse jogando em casa, né? É muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, valeu, Bolt. Muito obrigado pela entrevista e estamos juntos. Estamos juntos, viu? Bom trabalho pra vocês. Muito bem, muito obrigado. Valeu. Aí falamos com o Bolt, né? Ele que é um multi-atleta, tava lá no Santa Mariana, agora que tá aqui no Master Club São José. E com ele eu encerro a minha transmissão, a minha participação aqui. Desejo a todos aí um ótimo final de semana. E eu volto na segunda-feira, 8 horas da madrugada, com mais uma edição do programa Café com Bala. Valeu demais, Gabriel. Valeu, Bola. Até segunda-feira no Café com Bala, na hora do esporte. Falando desse resultado do São José de 4 a 0 em cima da equipe do Grália. Um resultado construído ao natural, diante de todas as situações que envolviam o Grália. O Grália não conseguiu colocar atletas a tempo de ser publicado no BID. Veio com apenas seis atletas aqui pra São José dos Pinhais. E o São José acabou fazendo 4 a 0 ao natural e encaminhando já a sua classificação pra próxima fase. 4 a 0 com dois gols do Gonça, dois gols do Robert e os três no primeiro tempo, um no segundo tempo. E um placar tranquilo por um bom público aqui no ginásio Neibraga. Semana que vem com o Caio Júnior e mais uma vez com um bom público aqui no Neibraga, o papo é contra o Missal. E o São José do técnico Pofo e do seu elenco vai se encaminhando pra próxima fase dessa série prata. Informação bala. Ah não, vamos pegar aqui. Tem uns caras que vieram aqui pra... Ô, 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 ô... Paulívio, o que que você veio fazer aqui? Ah, a gente veio acompanhar aí o São José, né? Os moleques que tá aí também. É, vizinho nosso aí, todo mundo se gosta, né? Claro, com certeza. Agora, tava falando aqui com o Bolt, ele falando da energia que é jogar lá no Gurizão. Tava falando que o torcedor tem que continuar apoiando o Fazenda Futsal. É isso mesmo? Sem dúvidas, né? Nossa torcida lá joga junto com a gente, né? Pode ter uma diferença. Dá pra aproveitar uma diferença quando jogamos fora, jogamos em casa, a energia, a vontade. Não que a gente não tenha vontade fora de campo, fora de casa, com certeza, sempre temos. Mas é uma diferença muito grande jogar com casa cheia, né? Perfeito. Deixa eu pegar aqui o Marcelinho. Ô, Marcelinho, ó. Vem cá pra zear comigo aqui, Marcelinho. Viu? Tava falando aqui com o pessoal, com o Bolt, né? Que ele era jogador do Santa Mariana. Da energia, rapaz. Que é jogar lá em Fazenda Rio Grande. Da atmosfera. Só pra gente falar pros torcedores, que é dia 30 lá no Gurizão. Ainda tem alguns ingressos. Apoiar vocês? Sim, sim. Que o torcedor compareça lá dia 30 pra nos apoiar. A gente tem o primeiro jogo fora de casa, lá em Vaporã. Que a gente possa fazer um bom jogo lá pra vir com o resultado pra casa e concretizar aí, né? Se Deus quiser a classificação pra próxima fase. Agora, vou falar uma coisa pra você. A Priscila e o Alex, eles ficaram de fora, foram lá assistir um jogo do Fazenda dos meninos lá e ficaram cornetiando. Como que é ficar de fora aqui, torcendo aqui pros amigos? Ah, cara, de fora, de fora todo mundo corneta, né? É normal, mas quem tá ali dentro ali sabe o que se passa ali, mas é normal, é só focar ali dentro ali e esquecer o que se passa ali fora. Se encontramos lá em Vaporã. É isso aí, vambora. Valeu. Aí, portanto, só o registro aqui, tá, Gabriel? Tá certo, Bala conversando com o Paulinho e com o Marcelinho. Estão aqui, né, acompanhando, estiveram acompanhando o jogo do São José. Essa vitória em cima do Grália por 4x0. Então, é isso, gente. Na próxima semana, sábado, seis e meia da tarde, aqui no Neibraga. E já foi feito o convite pra você, morador de São José, pra vir no Neibraga, apoiar o São José nessa reta final da segunda fase. Tá praticamente garantido pra próxima fase o São José e o Lobo encarar a equipe do Missal pra tentar essa vingança aí, vencendo em casa. Veio de derrota do Coronel, o São José agora venceu e venceu bem o Grália e vai pro próximo jogo já praticamente classificado pra próxima fase. Então, tá combinado. Na semana que vem, a partir das 18h30, numa rodada dupla, aqui em Neuronews e também na TV O Repórter. Hoje, 4x0 pro São José. Boa vitória pra cima do Grália, pra ganhar mais confiança, mais do que já tem o São José. E continuar a sua história rumo ao sonho dourado do São José, em busca de uma vaga na Série Ouro do Campeonato Paranéis. Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência. Daqui a pouco a gente divulga a questão aí da camisa do São José. Quero agradecer mais uma vez a sua participação pelo YouTube e você que nos acompanhou aqui pelo canal 13.3 na TV Euronews. Eu volto na segunda-feira na hora do esporte. Não tem dupla atletiva nesse final de semana, tem final de Copa do Brasil que a gente vai falar. Amanhã tem Flamengo e São Paulo. Tem o jogo de hoje aqui, a gente vai também falar no Café com Bala a partir das 8h na segunda-feira. E na próxima semana eu encontro você em Vaiporã, em Fazenda, nas oitavas da Série Bronze do Campeonato Paranéis. Grande abraço pra todos vocês, um excelente sábado. Essa é a TV Euronews e a TV O Repórter, a notícia da sua cidade. E a TV Euronews 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 e a TV Euronews. Obrigado.